Modelagem da calça base. Eu já ensinei essa modelagem aqui no canal. É só você clicar aqui em cima que você vai ser direcionado ao vídeo. Então, faz a sua modelagem da calça base, pra depois continuar a fazer a interpretação da bermuda com elástico. Então, eu estou começando pela parte da frente. Então, eu peguei a modelagem da calça base da frente e transferi pro papel. É preciso transferir também as linhas de quadril, gancho e essa do centro aqui, que é o fio do tecido. Como é bermuda, não há necessidade de colocar muito papel pra baixo, porque você vai definir se você quer acima do joelho ou abaixo do joelho. Você pode se guiar pela linha do joelho da calça base. Então, no meu caso aqui, eu fiz acima do joelho e não precisei de colocar papel pra baixo. Prolonga essa linha do gancho pra fora do molde, tanto de um lado quanto do outro. Aqui na linha do gancho, na lateral, eu saí dois centímetros. Você tem que analisar se é isso mesmo que você quer. Porque se você sair dois centímetros aqui, no total vão dar oito centímetros, porque são dois pra cada parte. Então, você tem que analisar a largura que você quer a sua peça. Se eu fosse fazer de novo essa bermuda, eu iria sair um pouquinho menos. Ficou bom, mas eu achei que ficou um pouquinho largo. Então, eu sairia menos aqui. Então, você decide quanto que você quer sair na sua peça aí. Do lado de cá do gancho, eu saí dois centímetros. E também desci dois centímetros. Aqui também, você tem que observar. O tanto que você descer aqui, é o tanto que vai ficar baixo o seu gancho. Se você quer um gancho bem largão, bem abaixo mesmo, você vai descer mais. Se você quer menos, você vai descer menos. Se você quer ir justo, você vai deixar do jeito que tá. Então, você tem que analisar quanto que você quer descer aqui. Por isso que é bom fazer sempre um teste antes. Agora, eu vou retraçar o gancho aqui, ligando desse ponto até no gancho que tá feito aqui antes.